Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, iniciar mais uma rotina capilar pra vocês. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Bom, gente, vamos lá! Vou iniciar mais uma rotina capilar aqui pra vocês. Hoje os cuidados vão ser bem rapidinhos e eu acho interessante gravar o máximo que eu puder de rotina porque vocês vão entender por completo como que funciona. Que não é todas as etapas que eu faço umectação, não é todas as etapas que eu faço todos os processos completos. Então, gravando todas as rotinas, vocês vão conseguir entender mais ou menos como que funciona. Primeiro eu vou desembaraçar o meu cabelo aqui, gente, que tá daquele naipe, sabe? Eu vou estar utilizando este óleo da Abelha Rainha Antiqueda, óleo capilar. É a terceira vez que eu vou utilizar ele na raiz do meu cabelo e eu vou utilizar só ele na raiz hoje. Não vou utilizar umectação no comprimento do meu cabelo, tá, gente? E aí, ó, eu vou passar ele aqui na raiz do meu cabelo hoje. Vou aplicar a progressiva da ProHal, que eu já comprei, inclusive. Tá? Eu tinha colocado um outro vídeo de rotina com vocês, eu já comprei ela. E aí eu vou aplicar ela, vou fazer o teste de mecha. O que vocês acham? Vocês acham que eu gravo o teste de mecha? Vocês querem que eu grave o teste de mecha pra vocês? Eu gravo o teste de mecha de qualquer forma e compartilho com vocês depois. Mesmo que ficar pequeno, eu compartilho, incluo dentro de um vídeo de rotina, não sei, tá? E é isso, eu já comprei. Tô muito ansiosa pra usar, pra testar. E dessa vez, gente, eu vou fazer os testes. Por isso que eu quero gravar. Vai ser diferente, sabe, o teste que eu vou fazer. É... Eu vou testar tanto as passadas que eu vou dar, quanto que o meu cabelo aguenta. Pra mim, realmente, obter um liso na minha raiz por pelo menos aí dois meses. Pra mim também dá um tempo da chapinha, né? Porque a chapinha, querendo ou não, gente, ela danifica um pouco o cabelo. E eu queria dar um tempo, sabe? Só que pra isso eu preciso, né? Ó, dar um jeito nessa raiz minha. Então, eu vou... Eu vou fazer vários testes e vou ver se eu gravo pra vocês. Não sei se eu vou colocar junto de algum vídeo ou se eu vou colocar à parte. Mas, de qualquer forma, eu vou gravar pra vocês entenderem também, né? Eu acho que eu nunca compartilhei já. Já compartilhei o teste de mecha do Enê. E eu vou compartilhar agora da progressiva da ProHal. Segui aqui aplicando esse óleo maravilhoso na minha raiz. Aí eu não vou deixar ele agindo muito tempo hoje. Que, na verdade, eu não vou fazer muitos cuidados não, viu, gente? E hoje eu vou fazer pouquíssimos cuidados. Tô achando que eu até vou fazer essa rotina junto com outra. Porque senão vai ficar muito pequeno, ó. Eu taco assim, gente, o óleo, ó. E depois eu só venho fazendo isso aqui, ó. E é isso, gente. Tá ótimo. Hoje eu não tô com muito tempo também. Hoje, gente, eu vou medir meu cabelo também, tá? Com uma fita. Tem uma fita aqui, eu vou tentar medir. É a única que eu tenho aqui. Eu sempre esqueço. Se eu não medir agora, eu não... Eu vou esquecer. Então, eu acho que eu vou medir. Vou mostrar pra vocês. Então, agora eu vou deixar agindo aqui uns 30 minutos. No máximo, estourando uma hora. Eu volto aqui na hora que eu for mostrar pra vocês o restante das coisas que eu vou fazer. Tá bom? Eu já lavei meu cabelo, tá? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu usei primeiro shampoo de café. Shampoo caseiro de café. E depois eu lavei com shampoo de hibisco. Eu sempre, quando eu uso os shampoos do projeto, eu sempre utilizo os dois. Primeiro eu lavo com o de café e depois eu lavo com o de hibisco, tá? Então, olha aqui a quantidade que tem, ó. Que um dia eu tenho que fazer mais de novo, né? Porque eu uso bastante. Agora, gente, eu vou usar essa máscara aqui da Absolute One, da ProHal. Ela é muito boa porque ela tem N funções. Eu já falei várias vezes dela aqui porque eu sou apaixonada nesse produto. Como ela é termoprotetor, ela é uma máscara sem enxágue e eu só uso ela e sigo direto pra minha escova, pra minha finalização, pra aquilo que eu vou fazer. Tem vários vídeos que eu mostro aqui. Tem até resenha dela, se você quer ver como é que faz, todos os benefícios e tudo mais. Vocês podem estar indo neste vídeo aqui, ó, que vai aparecer aqui nesse card. Então, vocês vão direto pra resenha. Aí vocês vão saber tudo da máscara, como que usa. É isso, vou passar essa máscara aqui. Depois dela, ela é a finalização total. Porque ela já é termoprotetor, ela é uma máscara sem enxágue. Então, ela já é um finalizador total pro meu cabelo. E é basicamente isso que eu fiz hoje. Apenas. Não fiz muitos processos, não é todos os cuidados que eu faço muitos processos. Tem vezes que eu realmente faço pré-pull, que eu realmente faço mectação. Tem vezes que não. Até pra não pesar muito, não carregar meu cabelo de muita coisa e acabar tendo efeito rebote, acabar tendo quebra. Ter muita vitamina, muita coisa. Então, eu tô sempre fazendo isso, sempre cuidando do meu cabelo assim, sabe? Mudando de vez em quando algumas coisas. E é isso, amores. Eu volto com o cabelo todo finalizado, tá bom? Então, meus amores, terminei o vídeo aqui, ó. Terminei os cuidados, gente. Meu cabelo ficou desse jeito aqui. Gente, meu cabelo simplesmente tá... Nossa! Nossa, tá muito macio, muito levinho. Com balanço, gente. Olha isso aqui, gente. Esse brilho, esse balanço. Meu Deus do céu. Vou juntar esse vídeo com outro. Pra ficar uma rotina maior. Porque esse eu não fiz quase nada. Quase não fiz muitos cuidados. Então, vamos para o próximo dia de cuidados. Amores, eu tava até esquecendo que eu tenho que medir, gente. Medir meu cabelo. Vou pedir meu marido pra medir aqui com a fita. Fita de construção. Porque é a única que eu tenho aqui em casa. Pra tá medindo meu cabelo. Porque eu esqueci completamente que eu tinha essa parte pra fazer. Nesse vídeo rotina. Meu Deus do céu. Eu tô falando com vocês que eu sou? Amor, faz favor pra mim. Cadê a sua fita métrica? Traz aí, faz favor. Como vocês puderam ver aí, ele mediu pra mim. Tá dando 46 centímetros. Mas é porque eu cortei as pontas de 3 em 3 meses. Eu tô tirando essas pontinhas aqui. Por quê? Porque o ser humano fica passando prancha e as pontas acabam ficando assim. Quem usa prancha sabe. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o retoque da progressiva que eu comentei com vocês. E aí eu vou tirar um pouco... Não sei. Vou ver. Talvez eu faça uma receita pra recuperar. Vamos tentar recuperar essas pontas também, sem cortar. Ainda mais que eu tô com o negócio da Oceve Longo dos Sonhos, que diz que ajuda. Então, não vou cortar. Vamos fazer um projeto aí pra recuperar sem cortar. Mantê-las bonitas, saudáveis, sem estar ressecada, sem cortar. Então vai ser bem legal que eu vou poder compartilhar com vocês usando o meu exemplo. Tá bom? Então, 46 foi o que ele mediu. E é isso aí, gente. Agora eu só vou medir ele... Ixi! Não sei. Vou ver. Mas aí vocês ficam ligadinhas. Quando eu lembrar, vocês me lembram também, gente. Eu sei que eu sou muito esquecida. Eu volto e tiro a medida pra vocês de novo. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente. É despedir de vocês aqui pro próximo dia de rotina, porque esse ficou muito pequeno. Então, beijo pra vocês. Então, meus amores. Mais um vídeo de rotina aqui. E eu vou explicar pra vocês por que que eu já iniciei o vídeo com o meu cabelo lavado. Eu vou explicar o que que eu fiz hoje no meu cabelo. É o seguinte, gente. Eu não fiz nada hoje, assim, nem tônico, nem uma equitação, nem pré-pô. Nada. O que que aconteceu? Eu fui na rua resolver os negócios. Fazer a entrega dos produtos do sorteio, que já sorteei. E aí eu fui lá entregar. Fui pôr nos correios. E aí, quando eu cheguei em casa, eu ia lavar meu cabelo, né? Vocês já sabem. Eu já comentei com vocês isso. E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei e nem fiz nada. Eu já fui e já lavei logo. Nem fiz nada, uma equitação. Não fiz nada. Só lavei. E eu lavei com shampoo de café, tá? O shampoo do Projeto Rapunzel, tá, gente? E depois eu usei o shampoo de hibisco. Tá quase acabando, gente. Olha. Ai, o trem que gasta shampoo, não? E é isso. Aí, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, tá? Hoje é dia de fazer hidratação. E eu vou utilizar essa máscara aqui, ó. Água de coco da Niele Gold. Eu vou fazer a resenha dela pra vocês. Mas é isso. Só pra explicar por que que eu... Já lavado já e explicar os passos que eu tinha feito antes. Na hora da finalização eu volto, tá bom? Aqui, né? Fazendo resenha pra vocês do produto, gente. E agora eu vou, né? Secar o meu cabelo. Vou fazer escova e prancha. Vou usar uma defrisante de pantenal da Soft Hair. Maravilhoso. Gente, maravilhoso esse produto aqui. Foi R$16,90. Assim, nas pontas do cabelo. Pra proteger bem. Agora eu vou passar no restante do cabelo aqui, ó. Então é isso. Aí o que que eu vou fazer? Fazer minha escova, minha chapinha aqui. Vou gravar um pouquinho pra vocês da escova. É que chega tanta gente nova no canal. E eu esqueço de mostrar. Esqueço de falar. O meu secador é esse aqui, ó. Taife Turmaline On Cerâmica. Tem resenha dele aqui já no canal. Eu mostro tudo sobre ele. Preço. Tudo. Toda resenha sobre ele já tem aqui no canal. Maravilhoso esse secador. Eu amo de paixão. Valeu cada centavo que eu paguei nele. De maravilhoso que ele é. Então tem resenha aqui no canal. Se você quiser conferir. Ou então eu coloco aqui nos cards pra vocês. Tá bom? Então vamos secar esse cabelo aqui rapidinho. Porque eu já falei de mais, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Então, meus amores, terminei agora a fazer a prancha, enrolei as pontinhas aqui pra dentro, gente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar na touca de nero, pra dar uma alinhada a mais aqui nesse cabelo, tá? Então, meus amores, terminei aqui os cuidados, gente. Eu já utilizei, tirei meu cabelo da touca de nero. E, gente, agora pra finalizar, antes de finalizar tudo, eu vou estar utilizando esse finalizador aqui da ProHall, tá? Ele é lançamento, Absolute Oil. Aqui tem a composição dele também, ó. Ele é o Serum Absolute Oil, é um finalizador rico em óleo de argã, um poderoso hidratante e antioxidante natural que combate os radicais livres, reparando a fibra internamente. Combinado com um blend de silicone, aminofuncionais, que recuperam os fios instantaneamente. Além de disciplinar, pode ser usado puro ou em conjunto com outro tratamento. Resultado em cabelos saudáveis, com brilho e maciez. Modo de usar. Com os cabelos limpos, levemente úmidos ou já secos, aplique o Serum Absolute Oil em pequena quantidade na palma da mão. Espalhe delicadamente sobre os fios, evitando a raiz do cabelo. É importante que não aplique quantidade excessiva em um único lugar. Então, ele é o novo finalizador aí da Prohal em óleo. Vou utilizar aqui juntinho com vocês, ó. Ele é bem consistente, mas quando você espalha ele na mão, ele fica fino, sabe? Você não pode aplicar uma grande quantidade num lugar só, igual tá aqui. Mas, por ele ser consistente, quando você espalha ele na mão, ó, vou colocar aqui uma quantidade. Agora eu vou espalhar ele na minha mão e ele fica fino. Ele não fica com aquela sensação de pegajoso, de óleo muito pesado. Ele fica fino. Ó, passar aqui, né, acabar com meus frizz. E eu vou pegar mais um pouquinho. Agora eu vou passar, ó, mais um pouco aqui nas pontas. Como vocês podem ver, super alinhado e com bastante brilho o cabelo, ó. Olha isso aqui, gente. O alinhamento que deu depois que eu passei o óleo, ó. E não pesa, viu, cabelo? Se você souber passar a quantidade certinha, não vai pesar. E se você quiser finalizar com ele também, pode. Mas, olha, muito alinhado o cabelo, né? Top demais. Olha aí, ó. Ó, ele tem esse pumpzinho aqui. No estilo da máscara mesmo, da ProHal, que eu acho ótimo. Esse pumpzinho aqui, ó. Muito bonitinho. E também, gente, esse produto aqui não é testado em animais, tá bom? Então, se você quiser adquirir o produto, eu vou deixar o link bem aqui embaixo, tá? No box de informação. Vocês vão direto pra esse produto aqui, que é o lançamento da ProHal, Absolute Oil. Então, assim, maravilhoso. Olha o alinhamento que deu no meu cabelo, gente. Olha isso. Olha esse brilho. Apaixonada. Tá pra chegar a progressiva pra mim, tá? Que eu comprei. Então, assim que chegar... Nossa, eu já tô ansiosa pra usar. Compartilhar com vocês no meu stories, aqui no canal. Então, é isso, amores. Esse foi o vídeo de rotina. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar dois dias aí, cuidando do cabelo. Quando chegar a progressiva, eu mostro pra vocês aqui no canal. Eu mostro pra vocês lá no meu Instagram também. Então, corre já pra me seguir. Tá aqui também o Instagram da ProHal, se você quiser seguir. Eles têm vários produtos no site, gente. Tem promoção também. Direto eles fazem promoção lá no site. De vez em quando eu dou uma olhada, dou uma olhada, dou uma pesquisada. Então, se você quiser conferir, ó. O site da ProHal também tá bem aqui embaixo, tá bom? Então, foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim, que ajuda muito no canal. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Conhece o canal que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram, que eu vou deixar bem. aqui embaixo pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau.